Raiva, ódio, demência, loucura Sentimentos que a minha mente não aguenta, não se cura Alegrias, fantasias ainda ando à procura Mas com a vida, então como é que vias esta luta? Tanta depressão, tanta raiva apulada Desabave-me um papel que não consigo dizer com palavras Tanta coisa que eu queria, tanta coisa me foi tirada Agora olhando para trás, não valem nada Lágrimas derramadas, sangue que escorreu Palavras profetizadas nas folhas que bem antes escreveu Hoje falo mais alto porque muita gente não morreu Os que antes criticavam agora querem ser como eu Mas me delas conseguiu E eu luto contra mim e todos para merecer o meu lugar no céu Estas são as lágrimas, memórias da minha vida Escrevo e transcrevo na minha poesia Descarrego o meu ódio nas folhas do meu caderno Choro lágrimas dentro das profundezas do inferno Estas são as minhas lágrimas, memórias da minha vida Descrevo e transcrevo na minha poesia Descarrego o meu ódio nas folhas do meu caderno Choro lágrimas dentro das profundezas do inferno Pior fado que a live, escondido num rumo indeciso Desconfiado e fedido, por ver no mundo iludido Abençoado e survivor de pedido É o final e todos chegam na neto Os novos sons, os novos vídeos, pensamento conecto Falam, falam, estigam, mas é só maquete E eu não parto no lojas, aqui não entra babeto Ele repete, parece que virou cassete Mas as rimas são tantas que eu faço reset Mind check Estas são as lágrimas, memórias da minha vida Escrevo e transcrevo na minha poesia Descarrego o meu ódio nas folhas do meu caderno Choro lágrimas dentro das profundezas do inferno Estas são as lágrimas, memórias da minha vida Escrevo e transcrevo na minha poesia Descarrego o meu ódio nas folhas do meu caderno Choro lágrimas dentro das profundezas do inferno Alegria, a fantasia, a tristeza, são ilusões A mídia, a carência, não passam de emoções Não apontam os problemas, apontam soluções Por putos como nós, existem aos milhões Os que fogem da vida são os que não têm encolhões Eu vivo da vida que tenho, não vivo na sombra de ninguém Porque eu tenho o poder de ir mais além Estas são as lágrimas, memórias da minha vida Escrevo e transcrevo na minha poesia Descarrego o meu ódio nas folhas do meu caderno Choro lágrimas dentro das profundezas do inferno Estas são as minhas lágrimas, memórias da minha vida Escrevo e transcrevo na minha poesia Descarrego o meu ódio nas folhas do meu caderno Choro lágrimas dentro das profundezas do inferno Na linha incorreta, no destino obscuro Num quarto escuro, trancado do resto do mundo Sem ar puro, a trabalhar no duro Sentes-te vagabundo, tu te gira a tua volta Mas muda num segundo, então prega fundo Mudar clique, muda o beat, sem limite Sem conflito, sem convite, dinamite Neste rap submito, nunca vi que deschen de si Estas são as lágrimas, memórias da minha vida Escrevo e transcrevo na minha poesia Descarrego o meu ódio nas folhas do meu caderno Choro lágrimas, títulos, profundezas do inferno Estas são as lágrimas, memórias da minha vida Escrevo e transcrevo na minha poesia Descarrego o meu ódio nas folhas do meu caderno Choro lágrimas, títulos, profundezas do inferno Estas são as lágrimas, memórias da minha vida Escrevo e transcrevo na minha poesia Descarrego o meu ódio nas folhas do meu caderno Choro lágrimas, títulos, profundezas do inferno As portuguesas do inferno As portuguesas do inferno As portuguesas do inferno